MÚSICA Lontres, vocês foram enganados. Nigel Kess e os pacificadores da Albion querem controlar a cidade para sempre. Os alvos ideais são a Conferência da Toon, Parlamento e o Hospital do King's College. Eu vou providenciar suporte para a logística, mas você se vira com as bombas. Isso eu não negocio. Eu não posso me comprometer. O Nigel Kess colaborou com um terrorista para atacar a cidade. Depois, ele organizou um programa de drones orbital chamado Tênis, capaz de atacar com base em dados roubados. Eu não vou permitir que ninguém, nem eu mesmo, ameace o Tênis. Eu mostrei a verdade. Tá com vocês. Quer dizer, foda-se. Resistam. Nada mal, nada mal, não é mesmo, hein? Fala aí, Remish. Decidiu dar as caras então, hein? Ah, sim. Não dá para fugir do mundo para sempre. Tenho meu dever a cumprir, correto? Além disso, estão precisando de toda ajuda possível. Olha isso. Ei, ei, ei! Seus merdas! Parece que vamos ter que lidar com a Albion por mais um tempinho. Mandei para todos os veículos de mídia que me veio à cabeça. Vão ter que transmitir isso por um bom tempo. E quando as pessoas ligarem os pontinhos, o Kess já era. Ele vai ser afastado, processado por alta traição. Eles não vão ter escolha. Conseguimos, pessoal. Parabéns. Bom, tá legal. Vou sair para tomar uma então e pegar alguém. Quem vem comigo? Ah, não para pegar, só para... Bom, deu para entender. Ainda temos que resolver o problema do Zero Day. Lembra? O grupo hacker rebelde que conspirou com o Kess e Mary Kelly para destruir Londres. Caramba, Bagley, com você só trabalho. Deixa a equipe curtir nossa vitória por uns minutinhos. Sabe-se lá quanto tempo ela vai durar. Não quero me achar, mas acho que estou me saindo muito bem lutando ao lado do DedSec. A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec. Obrigado, senhor. Eu acho. O Bagley tem um estilo especial. Você vai acabar gostando. Aliás, bom trabalho. Duvido que seja a reação que vocês esperavam, mas Nigel Kess está no noticiário de novo. O governo se reuniu para rever o contrato com a Albion. O próprio Nigel Kess respondeu aos pedidos para que ele se renda às autoridades numa conversa por telefone com a GBB. Cala a boca e me escuta. Eu não vou ser removido pelo governo nem por ninguém. Eu prefiro morrer. E muita gente vai morrer junto. Estão querendo sangue? Então terão. Essa cidade me pertence. Eu sou o pastor e vou matar o meu rebanho antes de abrir mão dele. O Kess escondeu na Torre Branca o quartel-general dele e ameaçou matar qualquer um que tentara impedi-lo. Está fortemente armado e é considerado muito perigoso. Merda. Ele pirou completamente. Desse jeito é capaz dele botar as tropas nas ruas. Não tem mais jeito. Temos que ir até a Torre Branca e detê-lo. A presidência é por parte do suspeito. Controle. Perdemos o suspeito de vista. Câmbio. Entendido. Voltando para o QG. Câmbio. Os suspeitos serão investigados. E pensar que a Albion vandalizou esse anúncio para tentar controlar as pessoas quando uma corporação com boa índole pagou um bom dinheiro para isso. A justiça foi feita. Mais ou menos. O DeadSec precisa de você. estava achando que tinha esquecido de mim O inimigo está entre nós. Quero todos atentos. Ninguém pode passar despercebido. Ninguém vai nos impedir de proteger loucas. Pra fazer o quê? Lançar um exército de máquinas opressoras? Delirante pra caralho. Você ouviu isso? Escuta. O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi aqui? O que foi? 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 O que foi?